Fala galera do palco MP3, eu sou o Igor Rosenberg, voz e violão. Eu sou o Raí, baterista e percussionista. Eu sou o Gui, vocalista. E juntos a gente forma o Soul 3. Tamo aqui pra bater um papo show. É isso aí. O Soul 3 surgiu de uma roda de viola na casa do Raí. A gente encontrou lá numa festa. Peguei o violão, tava tocando, ele chegou, pegou o carrão, a gente já começou a tocar, já encaixou e foi aquela coisa... Um olhou pro outro, ó, vamos tocar junto, aí já saiu o show de lá, a gente pedindo pra tocar aniversário. Aí posteriormente convidei o Guilherme pra cantar e aí a gente foi pra frente. A ideia era pra ser uma brincadeira, mas acabou que não deu pra manter só na brincadeira não. Deu super certo. E o nome Soul 3 é porque a gente procurou algum nome que desse a impressão do fato da gente ser um trio. Porém o trio remete muito a forró, ou o power trio de blues. Então a gente ficou procurando o quê? 3, 3, 3. Vamos numeral 3, beleza. Aí fomos procurar o nome. E a gente tem uma coisa assim, uma sintonia de alma, que a gente achou que já batia assim. E aí quando surgiu o nome Soul, assim, no brainstorm, assim mesmo, descrevendo, assim, variações de nomes. Aí saiu o Soul 3, nós três concordamos e aí ficou o Soul 3. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Até o nome de uma música é nossa, hein. Agora pegou. Dá pra mesclar, viu? É, o meio termo fica bom. O meio termo é bom. Espero. Espera. Espera. Somos românticos. Ela só quer dançar. A gente quer, mano, muita coisa também. Ah, na feira, né? Mulher trabalhador. Melhor. Melhor social. É, bacana. Ele é nesse aí. Deixa rolar, deixa, deixa. Pra vida. Pra vida. Tira todos. Tira todos. Tira os todos. Vai. Não. Flor de primavera. Sol de verão. Flor de primavera com o sol de verão dentro daquela, né? Aham. Milhada. Na verdade, a gente quis fazer um CD mais pra cima mesmo, com a energia positiva. A gente tem até uma música que tá muito em destaque ultimamente, que o pessoal tem gostado muito, que é Ela Só Quer Dançar, que valoriza muito até a imagem da mulher mesmo. Que a gente vê que hoje tem muita música que denigra a imagem da mulher. Então, é uma música que a gente viu que as mulheres estão se identificando muito, entendeu? E a gente, no CD inteiro, a gente procura passar uma imagem positiva. Já tá cheio de coisa ruim. É que a gente vê na televisão todo dia. Então, é... A gente pensou realmente, vamos passar um negócio mais pra cima, mais com imagens positivas. Que tragam um bem, um bem-estar, né? Então, foi muito nessa onda. Passar a mensagem do ser humano é descartável, né? A gente importa um com o outro, a gente apaixona, a gente ama, a gente relaciona, né? Não é só dar balada, beber um copo e foda-se, não. Pagar um bom. Tem muita coisa por dentro aí. Tchau, tchau.